A paca é uma espécie de roedor. Sendo um animal de grande porte, perde por tamanho apenas para a capivara. Considerada assim o segundo maior roedor do Brasil, a paca não é classificada como espécie em extinção. Porém, no estado do Pará, ela é classificada como em perigo de extinção desde 2007. O termo paca se origina do nome tupi para o animal, paca, que também significa vigilante, desperto, sempre atento. A paca pode ser encontrada desde a América Central até a América do Sul, desde a bacia do rio Orinoco até o Paraguai. Seu habitat natural são florestas tropicais. É adepta a locais úmidos, preferencialmente em rios ou riachos estreitos. A paca é uma espécie de roedor.